Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, é muito importante mesmo Se vocês não deixarem o like agora no vídeo e se inscreverem no canal Uma coisa muito ruim vai acontecer comigo e com vocês também, galerinha Então, meu, se você não quer que essa coisa ruim aconteça Deixa o seu like no vídeo agora e também se inscreve no canal e ativa o sininho E por favor, galera, não deixe essa coisa ruim acontecer com a gente Então deixa o like no vídeo agora Ai, ai, deixa o like, deixa o like Parece, parece que eu cheguei, parece que eu cheguei Será que realmente é aqui o planeta dos Otsugs? Não é possível Eles estão no mesmo planeta daquela vez? Não, 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 não pode ser, não pode ser, não pode ser Tá, mas isso aqui tá muito calmo Olha isso, tá igualzinho da última vez Ei, o tio Sasuke passamos por aqui, eu lembro disso Quando eu fui capturado também a gente passou por aqui Isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível Ai, meu Deus, tá Tá, o meu plano então é entrar, me infiltrar aqui nesse lugar Pra não ser visto, eu tenho que descobrir qual é o plano desses caras O que eles estão fazendo certinho Esse planeta é muito estranho Esse mundo, essa dimensão, não sei como que eu posso chamar isso Olha, por que que ele tem uma estufa? Por que que eles tem uma estufa igualzinho da nossa floresta? Por que que eles tem isso? Por que eles tem isso? Tudo bem, né Tá, deixa eu dar uma olhada Parece que não mudou muita coisa de uma vez que eu vim aqui Calma, calma, calma Calma Meu Deus, esse planeta me dá arrepios Esse planeta me dá arrepios, sério Esse planeta parece que ele suga a chácara Cada vez que passa o tempo aqui Parece que eu vou perdendo mais chácara, mais chácara, mais chácara, mais chácara Tá, eu acho que eu vou parar de voar um pouco Pra mim não gastar tanto chácara, né Então eu tenho que dar uma olhada nesse planeta tudo certinho Ó Isso foi aqui, isso foi aqui Foi a nossa luta Então quer dizer que eles não reconstruíram o planeta Por que eles não reconstruíram? Por que que eles tiveram tão ocupados pra não reconstruir o planeta deles? O que que eles tão fazendo? O que que eles tão armando? Olha esse lugar Eu nunca vi essas coisas Eu nunca vi esse negócio antes na minha vida Calma Eu tô sentindo algumas prensas aqui dentro Tô sentindo algumas prensas aqui dentro Calma Calma Meu Deus, tem alguns outros sugos ali Realmente tem alguns outros sugos ali Eu tenho que tomar cuidado Eles são fortes Eles são fortes Tem que tomar cuidado Sim, meu chefe O nosso mestre de laboratório já está fazendo as nossas coisas É só o senhor ir ali Eu não posso falar na minha missão Eu não posso falar na minha missão Aqui tem muito outro sugo Eu não posso enfrentar tudo de uma vez Ai meu Deus do céu Olha esse lugar Parece meio que Um foguete Alguma coisa Mas eles Meu Deus O que que eles tão construindo aqui? O que que eles tão construindo? O que que são essas máquinas? O que que são esses lugares? O que que eles tão amando? O que que eles tão tramando aqui? Ai meu Deus Isso tá ficando muito estranho Sério Isso tá ficando cada vez mais estranho Sério 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 Meu Deus Tá Deixa eu dar uma daqui de cima O que que eles tão fazendo? O que que eles tão fazendo? Meu Deus Meu Deus Calma É um monte de Otsugi É um monte de Otsugi Sim Meu chefe Já está tudo ficando pronto Os nossos guerreiros da terra Estão quase prontos Em breve chefe A gente vai ter os mesmos guerreiros da terra Assim a gente pode destruir aquele planeta E pegar todo o poder deles Todas as frutas do poder A gente vai poder comer muita fruta do poder Mas a gente tem que tomar cuidado com um certo jovem daquele planeta O nome dele é Boruto Aquele jovem Ele tem dentro de si uma fruta do poder muito poderosa E eu fiquei sabendo também Que um cara chamado Sasuke Uchiha Também tem um bom futuro poder dentro dele Então esses dois Vão ser os nossos primeiros alvos E também eles aqui Os nossos clones deles São os mais fortes Só que a única diferença Que os nossos clones sugam chakras E não tem emoções Que? Eles estão fazendo clone da gente Pra atacar a terra Não, não, não Eu não posso deixar isso acontecer Eu não posso deixar isso acontecer Meu Deus É muito Tsugi É muito Tsugi O que eu vou fazer pra atacar eles? Meu Deus do céu Calma Aquele branco Sou eu? Sou eu? E do lado dele É o Kawaki? E do outro lado é a Sarada? E ele é o Saruto? E ele é o tio Sasuke? E que eles estão armando Eles realmente estão fazendo a gente Só que sem sentimento Sem emoção E eles também Sugam chakras Meu Deus Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Tá Tá Tudo bem Eu preciso enfrentar eles Primeiro eu preciso derrotar esses outros Tsugis Ai meu Deus Como que eu vou enfrentar eles sozinhos? Mas tá Eu não posso deixar eles chegarem na terra Tá Eu vou ativar Tensei Gun Tá Tudo bem Tô preparado Tô preparado Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E Caiu 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 Vocês não vão derrotar a terra Vocês não vão derrotar a terra Vocês não vão derrotar a terra Ah Então você tá aqui Seu maldito Vocês não Vocês não vão derrotar a gente Ah Seus criativos Vocês não vão derrotar a terra Enquanto eu for o habitante da terra Vocês não vão derrotar ela Ah Eu preciso derrotar todos Eu preciso derrotar todos esses outros Tsugis Eles são fortes Eles são fortes Preciso Deixar eles o mais longe possível de mim O mais longe possível de mim Ah Seus malditos Vocês não vão derrotar A terra Jutsu bola de lava Jutsu bola de lava Peguem ele Não deixem eles escapar com a vida Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Eles são muitos Ai eu tô sentindo Ai o meu chakra O meu chakra Eu tô sentindo ele aos poucos Sendo sugado Ah Ai mas eu não posso deixar Não posso deixar Não posso deixar Eles me vencerem Não posso deixar eles me vencerem Ah Eu não posso Meu Deus tem um grande Será que ele é um chefe de todos Eu não posso deixar vocês vencerem Peguem ele Ai malditos Fiquem quietos Fiquem quietos Eu derrotei o Saruto Será que o Saruto não tá lá pronto? Meu Deus Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Eu preciso levantar eles Eu vou ter que ativar o Taijutsu do meu Tenseiga Vou ter que ativar o Taijutsu do meu Tenseiga Taijutsu Tenseiga Vai vai no máximo No máximo No máximo No máximo Toma 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 Eu não vou deixar Vocês derrotarem a terra Não vou deixar vocês invadirem a terra É a minha missão Esse é o meu jeito ninja Eu nunca vou desistir da terra Vocês não vão derrotar a terra Tá Eu tô conseguindo derrotar alguns Tô conseguindo derrotar alguns Meu Deus Esse Taijutsu do Tenseiga É muito forte Esse Taijutsu do Tenseiga É muito forte É muito forte mesmo Olha isso Tô conseguindo derrotar eles O Taijutsu do Tenseiga É muito forte mesmo Beleza 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 Ah Tá Tô conseguindo derrotar eles Tá Tudo bem Ah Ninguém Chega Escapar Ai meu Deus Ai meu Deus Eles são realmente fortes Eles são realmente fortes Ah 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 Meu Deus Meu Deus Eles tão lutando entre si ali Por que isso? Por que eles tão lutando entre si? Meu Deus Eles nem Meu Deus Que raça essa é essa? Que raça é essa? Que raça é essa? Eu tenho um ser de acessão Que são só os soldados O mais forte nem tá aqui entre a gente Eles só tão fazendo um trabalho sujo Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Olha o quanto Olha o quanto Ah Tô ficando cansado Tô ficando cansado Eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles o mais rápido possível O mais rápido possível O mais rápido possível Ah Ah Tô conseguindo derrotar eles Tô conseguindo derrotar eles Ah Ah Morre 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 maldito Morre 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 Beleza Beleza Ah 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 Agora parece que tem Só os clones das pessoas que eu amo e do Kawaki Meu Deus E agora? E agora? Mas eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles Preciso derrotar eles Não posso deixar eles Tem até a salada ali Tem até o tio Sasuke Vocês não vão derrotar Eu preciso derrotar todos eles Então você é o original de mim Você Então você também É o original meu pai Você sabia que Cada segundo que passa aqui A gente tá sugando Seu chakra Isso mesmo A gente pode até morrer Mas a gente vai voltar E a gente vai sugar cada vez mais Mais e mais seu chakra Calem a boca seus malditos Vocês não vão me derrotar 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 Nem que seja Realmente eles sugam o chakra Tem até o Kawaki aqui Eles sugam o chakra O meu chakra mesmo Meu Deus do céu Meu chakra tá sendo sugado Cada vez que passa Cada segundo que passa Eles tão sugando o meu chakra Cada segundo que passa Eles tão sugando o meu chakra O que é isso? O que é isso? O que são vocês? O que são vocês? O que são vocês? Quem? Meu Deus Por que eles me jogaram tão longe? Eles ficam fortes a cada segundo que passa Olha isso Olha isso Eles me jogam pra cima Por que? Eu tô ficando fraco Eu tô ficando fraco Eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles Eu preciso derrotar eles Morram Morram seus malditos Vocês não são minha família Vocês não são quem realmente eu amo Morram Morram Cai junto do Tensei Meu Deus Eles são realmente fortes Eles são realmente fortes Eu preciso derrotar esses dois primeiro Depois eu preocupo com os outros Ah, papai Olha a minha querida carinha Olha a minha mamãe Vai, papai Não me derrota, não Não me derrota Não me derrota Enquanto eu jogo Você é um pequeno Chaca Ah, cala a boca Você não é o meu filho Você não é o meu filho Você não é o meu filho Fica quieto Fica quieto Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, a minha chaca O meu chakra Tá se esgotando Ah, eu preciso da conta deles Eu preciso da conta deles Eu preciso da conta deles Ah, eu vou derrotar esse kawaki primeiro Ah, eu vou derrotar esse kawaki Mas toda hora que passa O meu chakra vai diminuindo O meu chakra vai diminuindo Cada vez que passa e passa O meu chakra vai diminuindo Eu preciso derrotar eles logo O meu chakra tá acabando Mas porque era pra ter muito mais chakra A Juby tá comigo A Juby tá comigo Por que que tá acabando Porque isso não é possível Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, seu maldito Morre, 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 morre Morre, morre Eu tenho a mesma afeição do cara Que destruiu a minha vida Eu tenho a mesma afeição do cara Que destruiu a minha vida Eu não vou deixar você destruir A minha vida de novo Tá ouvindo? Ai meu Deus, ele é forte Ele é forte Mas ele não vai ser para mim Ele não vai ser Tá, Juby agora tem que derrotar aquele Aquele tio Sasuke Cada minuto que passa Cada segundo que passa na verdade Eu tô ficando mais fraco Você pode matar a gente Mas a gente vai voltar A gente é apenas uma experiência Só que a gente é uma experiência das pessoas que você ama E a gente vai dominar aquela terra A gente vai dominar e pegar todos os frutos do poder Vocês não fazem nem ideia O tanto de frutos do poder Que tem na sua querida terra E agora o seu Thiago tá ficando cada vez mais Mais e mais com a gente Ai meu Deus Eu não posso deixar eles me vencerem Eu não posso deixar eles me vencerem Desista, Boroco Desista Desista Você não tem chance A gente vai morrer aqui Você vai ganhar essa luta Mas a guerra Você nunca vai ganhar Nunca Tá me ouvindo? Nunca Nunca Cala a minha boca Eu nunca vou desistir Porque esse é meu jeito ninja Meu Deus Eu tô ficando fraco Eu tô ficando fraco Eu tô quase derrotando ele Eu tô sentindo isso Eu tô sentindo isso Morra Morra Você não vai me vencer Você não vai me vencer Morre logo Por favor Morra logo Morra Vai logo Meu Thiago vai acabar 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 Eu preciso derrotar ele logo Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto Até meu Thiago vai acabar Eu tenho só um pouquinho Consegui 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 Tá tudo girando Tá tudo girando Por que tá tudo assim O meu chakra Foi todo absorvido O que que essas pessoas O que que esse povo é O que que eles são Ai meu Deus Eu acho que eu vou Desmaí